Ai, meu Deus do céu. Oi, gente, maravilhosa. Então, comecei o vídeo assim, porque eu não sei exatamente se eu quero que vocês vejam essa bagunça, sabe? Assim, eu quero mostrar a realidade, mas nunca que vocês me julguem, tá bom? Porque olha a zona que está essa cozinha, olha a bagunça que tá ali. Tá muito bagunçada, até o fogão não tá muito sujo, não tá sujo, na verdade, eu só fiz almoço. Então, mas pra quem não tá entendendo nada, o vídeo anterior foi um churrasco, né? A gente fez um churrasco aqui em casa, entre amigos, e virou uma bagunça aqui em casa. Eu não lavei nada, nem organizei as louças que estavam sujas, então tá muito, mas muito sujo, muito bagunçado. Nunca chegou a ficar desse estado, eu acho. Não, eu tenho quase certeza. Não vou falar que eu tenho certeza absoluta, né, que sou meio esquecida. Mas então, gente, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar a realidade de como está e arrumar junto com vocês. E assim, tem algumas panelas aqui que a gente não usa no churrasco, né, que não é churrasco, não precisa de panela. Mas, tinha umas comidas na geladeira, que foi de sábado, hoje é segunda-feira. A gente fez churrasco ontem, no domingo. E tinha umas coisas na geladeira, então eu tive que esvaziar. Ainda tenho que arrumar umas aqui, que tem aqui em cima da mesa. Então juntou muita, muita coisa. E aí, eu vou arrumar com vocês, mas por favor, não reparem muito. Como vocês vão reparar, né, gente? Vou mostrar como vocês vão reparar. Tô brincando, vocês vão reparar. Ah, só que eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é limpar ali fora. Porque ele ficou tudo sujo, a gente deixou pingar coisa no chão e aí ficou tudo sujo. Agora, depois do almoço, já vou organizar tudo. Não organizei de manhã, porque acho que não ia dar pra fazer o vídeo, então resolvi organizar agora. E aí, eu vou limpar ali fora primeiro, por quê? Vai que chega alguém aqui, né, gente? Minha sogra, meu sogro. Eles sabem que a gente fez churrasco, mas é muito ruim estar o corredor todo sujo daquele jeito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só o estado. Na verdade, isso aqui, ó, fui eu que deixei pingar molho barbecue aqui. Então, por isso que tá muito sujo. Ali, é normal do churrasco mesmo. Mas a maior sujeira, então, foi aqui que eu que fiz. Voltei a casinha da Tiffany pra cá hoje, ó. Vou levar isso aqui pra lavar. O negócio do carvão tá aqui. Tiffany, vamos ajudar? Vamos me ajudar? Limpar isso aqui, ó. Ficou com medo. Ah, o tapete também tá bem sujinho. Eu virei ele ontem, sabe? E aí, agora eu vou trocar hoje. Olhem de perto. Ai, Jesus. É muita bagunça. Eu não sei se eu falei, mas tem coisas do almoço de hoje aqui também, tá, gente? No caso, essas aqui, ó, é as panelas que estavam com coisas lá na geladeira. E alguns copos de ontem, alguns de hoje. Esses aqui, ó, de ontem à noite, que a gente nem comeu mais nada, né, gente? Só beber um leite tão cheio que o de churrasco deixou a gente. Não guardei a forminha. Ah, e essa água, vocês devem estar se perguntando por que tá aqui fora. É porque tá com gosto estranho, tá com gosto ruim, sabe? Aí eu vou trocar ela. Posso usar ela pra limpar a casa, né? Pra não ter que jogar fora, aproveitar ela. Agora que eu pensei nisso. Aqui no fogão tá a panela de arroz de hoje. Eu fiz pouco... Na verdade, eu não fiz almoço. Eu tinha arroz pronto na geladeira. E a gente comeu um pouquinho daquela marmita ali, ó. Que tava na geladeira porque sábado o Fabiano não trabalhou e quando ele não trabalha... Aliás, quando ele trabalha. Sábado ele trabalhou e quando ele trabalha, elesão marmita e a gente não tinha comido. E aí a gente comeu o macarrão e o feijão tropeiro dela. Essa panela aqui, o Fabiano comeu nela. Prato. Enfim. Vou colocar vocês no tripé e vou guardando e mostrando pra vocês. Ah, na verdade eu vou limpar ali fora primeiro. Mas só que eu tô numa agonia. Eu falei que eu vou limpar ali lá fora, mas isso tá me dando mais agonia aqui. Mas eu vou limpar lá fora. Porque aqui ainda tá de boa. Porque lá fora tá muito sujo. Gente, vocês sabem que eu tenho um mop, né? Mas só que eu não vou usar isso aqui lá fora, gente. Porque lá fora tá imundo e o negócio é branco e tô com dó. Então eu vou usar o pano de chão mesmo. Eu acho que com pano de chão lá fora é mais fácil. Vocês devem ter que comer sendo lava lá fora porque tá muito sujo. Veja, pela saída de água é muito, muito triste, sabe? Ela fica empossada. E se eu jogar muito sabão, não, nem precisa ser muito. Se eu jogar sabão, aí que não sai mesmo. Então por isso que eu vou limpar. Mas eu vou dar uma limpeza bem boa, bem puxada. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá organizar isso aqui, já coloca essas coisas lá fora, né, como a maioria de vocês sabem. Gente, eu fico perdidinha, eu sei por onde eu começo. Meu Deus, pra que que eu fui pôr tanta coisa aqui sem arrumar, né? Eu não sou de fazer isso, eu sempre gosto de arrumar e depois que eu faço eu fico perdida. Música... Isso aqui eu vou colocar lá fora no tanque, que eu vou lavar lá que é mais grande, mais se passou, tinha muito sem jeito de lavar isso aqui. Gente, olha esse sabão que minha avó fez pra mim. Ela fez, na verdade, mas fez a meia, né? Eu juntei no óleo e aí ela fez com metade do sabão e eu fiquei com outra metade. Eu não sei fazer, sabe? Eu tenho receio, porque eu não sei se eu sou boa nessas coisas. E esse sabão aqui tem muito tempo já. Vou começar a lavar agora. Mas me fala uma coisa, é impressão minha ou as coisas diminuíram? Lógico que diminuiu o que eu fiz lá fora, mas parece que tinha muito mais panela, sei lá. É porque as coisas arrumadinhas ficam bem melhor, né gente? Música... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é uma pirâmide ou uma montanha, sei lá, mas de respeito, viu? Gente, vocês também fazem montanha assim quando vocês lavam louça? Vocês colocam desse jeito? Tudo ok aqui então? O fogão também tá limpinho. Gente, agora eu vou dar uma simples limpadinha aqui na casa. É uma coisa simples mesmo, passar duas, três vezes o pano, o mop, porque o resto da casa não sujou muito. Só a cozinha mesmo que tava daquele estado e o chão que tá mais sujinho. Mas o resto da casa não sujou tanto. Então, vou mostrar rapidinho, tá gente? Não vou deixar muitos takes do que eu for fazendo, tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto